Ô seu X, máximo de 30 oficiais. Que isso mano, tá ficando louco véi, são 7 pessoas cara. Vou tentar chorar aqui né, vai que ele diminui. É o choras né. Sr. X, 25. Tá bom oficial, tá bom. As viaturas tá aí já pra nós meter o pé? Vou posicionar, um segundo. A gente vai fazer o seguinte, eu vou descer aí no menos 3 tá. Eu vou pegar as viaturas, vou colocar aí. Eu vou sair com o oficial, vocês vão embarcar nas viaturas. E vão sair daqui e ir lá pro açougue. Por favor, continue nessa rádio negociação aqui só pra gente definir um tempo. Você tem bandagem não Malone? Não, bandagem eu não tenho não. Eu só tenho o Adriano Lima pra ajudar os policiais aí. Pode ser, pode ser. Ah, os policiais aí você me foca. Quem que é o de vocês ali? É aquele lá só cara. Se pá, que se você conseguir então, nem precisa dele descer aqui. Tá. Deixa eu só... Meu negócio aqui, peraí. Vê se é aluno aí, ó. Tá maquinado pro andar. Tô descendo até aí, tá até X, pra pegar as viaturas. Aquela menina ali vai fazer o que com ela? Vocês vão levar ela? Como assim? Aquela que tá caída de vocês lá? Não é menina não, cara. É um homem. Ah, é um rapaz? É. Nós vamos levar, mas tem que levantar ele, pô. Ele vai na merda mesmo. Ou não? Você que decide aí. É porque eu não sei se isso é válido, né? Não, melhor não, mano. Já desmaiou, né? Então, mas vai ficar aí. O que que vai fazer? Ser preso? Caralho, pela... Não sei se isso dá merda ou não. Tô posicionando as viaturas aqui. Passado, cara. Ser preso. Mano, mas é porque... Não sei se levanta ele ou se deixa, tá ligado? Porque eu não sei se ele acorda lembrando. É porque tipo assim... Nós já tá aqui. Aí vai deixar o cara aí? Tem como também, né? Não tem sentido. Tipo assim, dá pra pedir pra polícia, mano. Algemar e colocar ele num carro, tá ligado? Porque pelo menos ele fica lá com nós. No B.O. Uma corda. Eu tenho corda aqui, pô. Então, nós leva ele. É, ele vai descer aqui. Eu falo isso com ele. É melhor. É porque, galera, não adianta eu levantar o cara e falar que ele vai trocar tiro, né? Pô, dá merda pra mim, né? Invadi uma DP. Redesmaiamos o cara que desmaiou. Porque ali ele não tá, tipo, ferido. Ele tá desmaiado. Tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira, hein? Ah, não. Entrou mais um. Já traça, já traça. Levanta, olha aí, olha aí. Volta, volta pra lá dentro. Volta pra dentro. Volta pra dentro. Vai tomar tiro. Volta pra lá. Volta pra lá. É o only vai ser. Pô, tá de brincadeira? Tá achando que a vida é um morango? Já encosta lá também. E aí, oficial? As viaturas estão posicionadas. Só um minuto. Olha só, vamos fazer o seguinte. Hum. Você pode vir aqui cara a cara conversar aqui. Eu tô na entrada aqui da parte de baixo. Eu vou pegar aquele rapaz. Eu vou ajudar ele. Vou rodar uma revista nele. Eu vou tirar tudo. Na hora que tudo isso aqui finalizar, eu pego ele, coloco uma viatura e levo ele no ponto X pra você. Pode ser? Perfeito. Combinado. Pode ser assim, então? Pode ser. Tá, eu só vou tirar o corpo dele, tá? Tá. Eu vou conversar com ele cara a cara lá em cima, então. Fala aí. Opa. Então, vamos fazer o seguinte. As viaturas estão aqui, posicionadas. Essas três, tá vendo? Uhum. Vou fazer o seguinte. A gente tá terminando só de organizar pra contar bonitinho os 25 lá pra não ir nada de errado. Eu espero que da sua parte também não tenha ninguém lá adiantado, nada do tipo, tá? Tranquilo? Tá, fechou. Fechou? Vou fazer o seguinte. Vou pegar esses quatro. É 25, né? Isso, 25. Quer que eu faça minha contagem total então de novo? Pra garantir? Pra garantir. Tá. Então, pera aí. Faz lá, rapidão e volta aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantos de nós... Quantos nossos de fora tá vindo? Morreu, seu cuzão. Não sei, posso perguntar alguém pra mim. Vai morrer, seu cuzão. Vocês estão em quantos de fora aí? Dá um tiro aqui do seu pé só pra você ficar ligado. Nem o... Manda responder rápido, senão vai ter que ficar de fora. Rápido, rápido. Vocês estão em quantos aí? Senão não vai poder ir. Quem tá aí fora? Tá, você e ela. Quem mais? Três? Só três? Só três? É os três, mano. Depois não adianta chegar mais. Quatro, então. Tem certeza, né? Não pode... Não vai poder vir mais depois. Só tem esses quatro. E é isso, só tem quatro. Não tá no grupo. Filho da puta do recruta pegou o elevador. Quem que respondeu? Foi os dois moleques que eles levam agora. Ainda não, ainda não. O recruta ali pegou o elevador. Deixa, deixa aí. Já negociou. Tá, aí, comando. Sete mesmo? Nós estamos sete aqui e quatro lá. Quatro lá onde? Lá? Lá já. Ah, então é complicado o seu X. Coloca mais quatro que os seus aí e tá perfeito, pô. A gente tinha combinado, né? É porque os caras lá já ficou puto, né, velho? Porque desmaiaram os mana aqui dentro, né? Hum, também, né, gente? Também ficou puto que vocês desmaiaram um monte aí, policial, também, né? O cara deu tiro, pô. Algemado, nunca vi isso na vida. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou entrar em contato aqui. A gente vai ver um novo número, tranquilo? Ver um novo número pra vocês, fechou. Levando em consideração que você já tem quatro lá. E avisa os quatro que tem lá, por gentileza, pra ficar dentro, tá? Não, com certeza. Ninguém vai fazer graça, mas deixa eu te garantir uma parada. Nem fora, nem em cima. E eu fui reanimado depois de tomar um tirambaço. Então, sim, eu tô só aqui, mano, ó, palpitando aqui, tá ligado? Ninguém ali tá indo pra ser herói. Nós tamo indo pra ser a resistência, cê tá me entendendo? Entendi. Mas garante que a gente vai entrar dentro do carro ali, porque o Malone ali dentro, ele já tá atazanando. A gente só quer sair daqui, ó. Então, eu não sei pra quem que você tá falando com o Malone ali dentro. Já pedi pra ele sair dele umas 80 vezes, mas beleza. O Malone deixou sem querer e fideu o migué que ele foi lá pra conferir. Mas tá tudo bem. Ah, entendi, entendi. A gente pode entrar dentro dos carros ali já? Vou falar com o rapazinho. Peraí, deixa eu ver o novo número? Pode ser? Entra lá dentro lá, fala na rádio o novo número. A gente vem aqui e faz a liberação certinha dos reféns. Já é. Perfeito, Malone. Tamo chegando nos 45 de segundo tempo. Nada ainda? Não, já conseguiu, já. Só tem que ir atrás dos carros e meter o pé. Onde você quer que eu deixe o menino ali? Cara, deixa ele pra mim no vermelho, primeiro andar. O que que você acha? Estacionamento vermelho? Exato. Tá. Posso confiar em tu? Pode deixar, pode ficar tranquilo. Tá. Eu só quero limpar essa DP. Ô, seu X, tá me ouvindo? Positivo. Eu fiquei em um recrutamento durante 4 horas. 35 oficiais. 4 horas pra mim chegar aqui, pra mim ter uma paz nesse lugar aqui. Olha o inferno que tá isso aqui. Fechou, nós vamos meter o pé então. 33, fechou? 35. 34, então. Valeu, 35, fechou então. Vamos meter o pé. Foi um prazer fazer negócio com você, Malone. Boa sorte pra vocês aí. É isso. Ó, vou fazer o seguinte. As viaturas já estão aqui, abastecidas, perfeitos para uso. Falou, meu. Eu vou entrar aí. Eu vou ficar com os braços aí dentro. Bom trabalho, os oficiais. Vocês vão entrar ali, vocês vão iniciar a fuga. Mantenha aqui na rádio, pra gente só negociar o tempo. Tranquilo? Pra não ter... Ó, a gente então vai entrar dentro dos carros, vai meter o pé pro açougue, chegando lá dentro, só eu que vou ficar pro lado de fora pra negociar com você. Você falando assim, ó, vai ser tal tempo, aí eu entro de novo e já era. Tá, fechou. Fica você então na P1, tranquilo? Na P1, beleza. Deixa eu comunicar o pessoal aqui, aguenta aí. Tá. Galera, vocês estão me ouvindo aqui? Vão ser quantos oficiais? 35. Tu garanta, né, só pra ter certeza? É o quê? Tu garanta, né, 35, tu leva... 35, polícia? Ó, tu leva 20, aí os 15 dividem pro resto aí da galera. Tá de boa. E se tiver de 17, vai ser. Os dois meninos lá não vai conseguir não, né? Não vai, não vai, não vai. E foram presos por muito tempo ainda. Confirma. Só um segundo, só confirmar pra vocês já saírem daqui. Sem problema. Oficial, lembrando que assim, né, os seus policiais ali foram liberados com um aperto de mão e bom serviço. A gente não tá querendo fazer graça pra cima de vocês. Espero que vocês também não tenham o que fazer graça pra cima da gente. Não, a gente não vai fazer graça. Eu acho que a galera lá dentro tá todo mundo dentro, né? Não tem ninguém lá fora, não, né? Não tem ninguém fora, pode... Você tem a minha palavra. Maravilha. Vou liberar eles aqui, tranquilo? Posso, Felize? Oi? Um segundo. Um segundo. Caralho, agora é sério mesmo que você tomou um tiro hoje, irmão? Mano, eu juro, velho. Tava eu e o mano ali entrando na cabeça do policial pra estressar ele, como sempre, né? A gente, ah, que sei lá o quê, vagabundo, só sabe multar. Não, então eu não vou preso com você não, tá? Quando eu entrei ali dentro da gote ali, o cara blum, 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 blum. Já era, filho. Nossa, eu acho que eu vou dar uma medalha pra esse soldado aí. Ah, mano. Foi na minha frente o tênis, foi xí, cruel. E quem é esse? Quem? Nossa. Pode me chamar dele. Quase, 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 viu? Pode me chamar dele, é o ratão. Eu nem sabia seu nome oficial, quem falou ali dentro, ele foi o Malone, que era o Imp. Ah, foi o Malone? Ah, não, meu nome é... Eu nem sabia que seu nome era Imp. Então, meu nome é vilão, mas uma galera me confunde com esse tal de Imp aí. Esse cara é um pau no cu, já tentou me matar uma vez aí já. Nossa, seu comando te confundindo assim, então deve ser foda, né, velho? É, sei lá, deve ser gírio, alguma coisa. Eu devo parecer com esse cara aí, não sei por quê. A gente conhece o Imp, pô, ele não seria pau no cu se é policial, né, velho? Ah, não, esse cara aí é um bandido de alta periculosidade mesmo. Ele tem muitos caminhos aí, já teve um histórico absurdo, mas ser policial seria o pior dos mundos, ele não faria isso nunca. É, eu acho que... A galera que te confunde deve ser, né, tá trágico. Ah, é complicado pro meu lado, tá ligado? Eu fico até meio pá, porque, tipo assim, eu sou oficial da lei, né, eu não sou um bandido. Esse cara aí já fez diversos roubos, a ficha dele é longa, é gigantesca, tá ligado? É bem complicado. Mas aí, no fim do dia, se você colocar a cabeça no travesseiro e te perguntarem quem que é Imp, quem que é vilão, a galera lembra do Imp, pô. Ser bucha é foda. É que nem teve uma... é que nem teve uma parada aí de um cara aí, mano, de um tal de Dylan aí que saiu no noticiário. Nossa, era... saiu um monte de notícia e tal. É. Eu já ouvi falar desse cara aí também, malucão, né, que falaram? Uhum, malucão mesmo, esse cara era doido. Mas esse cara aí é aquele cara que, tipo assim, tem muito maluco que passa despercebido, mas esse cara aí parece que não foi despercebido não, né? Não, esse daí foi um holofote top que jogaram em cima dele. E sem sair no jornal e tudo mais. Sabe trabalhar, parece, né? Uhum. Ah, normalmente os caras que mais fazem um trabalho bom são os loucos, né? Dizem que os loucos são normalmente as pessoas mais brilhantes, né, velho? Exatamente. Galera, posso? Pelo amor de Deus, esses caras devem estar preparando uma janta, pô. Quem tá me ligando? Alô? Tá, um segundo. Um segundo, terminando. Um segundo, confia. Perize, posso liberar? Ô, Delício. Fala que nós estamos putos aqui já. Tá, positivo. Vou liberar eles aqui. Tranquilo? Preparem para o acompanhamento, beleza, galera? Ô, mas o moleque tava caindo com nós ali. Ô, os meninos tá ali dentro? Os reféns? Os reféns tá tudo com o Malone ali já, pode perguntar a ele. Tá com o Malone? Mas o Malone, ele falou... É, não, tá de boa. Vambora. Vambora? Fechou, vamos lá. Aquele padrão, P1 eu espero você lá, tranquilo? Fechou, perfeito. Trombola lá na P1, tá? Tá. Fechou? Vai lá. Galera, eles vão sair, tá? Pera aí. Galera, eles estão saindo já. Vou embarcar nos veículos agora. Eu vou ficar por último, tá? Eu vou seguir vocês. Vai entrando nas viaturas aí, eu vou só seguir. Três veículos, três veaturas. Os dois aí. Rapaziada, ninguém... É, tá certo. Vai, 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 pode puxar. Vai a segunda. Entra aqui, espera um pouco pra liberar que a gente vai passar colete, bandagem, faz coisa com a rapaziada. Fala, Betinho. É salve, Betinho. Ai, ai, viu? Você calma, você calma, mudo. Vai, 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 vai. Olha, Tore. Aqui a gente já se misturou, os caras já nem sabem quem que é mais. Se misturou, sim. Aqui eles já nem sabem quem é a gente mais. Será, velho? Mano, eu não duvido não, tá? Olha aí, olha aí. Nossa, mano, que isso. Os caras já brigando lá dentro, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou confiar em tu então, qualquer coisa eu te falo. Não, então 18 e 15 já era, perfeito. Tá, 18 e 15, tá bom. Já é. Cadê, mano? Me passa aí, me passa aí, me passa aí. Que horas começa? 18 e 15, tem aí? Não tem nada, as meninas tem ali. Mano, posiciona lá, mano. Mano, não tem nada, tô só o fiapo, velho. Ninguém tem nada aí, mano. Pra Canabrisa e Coquinha. Rapaziada, 18 e 15, já vai se posicionar, pelo amor de Deus. Toma aqui, pega aqui. Não, eu preciso de energético. Vocês tem aí? Acho que só energético eu preciso, energético e aí... Onde você passou, só energético. Eu também tô. Tem combo ainda, tem combo? Tem lá, deixa eu te passar cá aqui. Vou supor que é depois da banheira aqui. Rapaziada, sem atos de heroísmo, sem atos de manesíssimo. É 35 oficiais contra a gente. Cada um vai ter que levar no mínimo 5 bonecos. É a pressão de combo? Preciso de água, tem? Na P1, primeiro contato. Galego, prepara um lugar pra mim aí atrás, por favor. 7 gente, vai ficar nas caixas aqui na minha esquerda. 7 gente, vai ficar nas caixas aqui na minha esquerda. 2. Aqui no final, chefe. É energético? 3 a isso. Nossa, perfeito, velho. Cadê, cadê? Miquel, você tem que estar com nós aqui, vai? Pode ser. Ô, oficial. Quem vai segurar P1? Ô, comando. Fico deitado aqui e espera um pouco pra abrir. Fica de pé, não. Fica de pé. Filha da mãe, velho. O cara vai passar aqui, vai passar pra esquerda e tal. Relaxa, fica aí grudadinho na parede da direita. Não vai dar tempo de voltar lá. Eu acho que ele tá nessa rádio, mas não. Galera, quem tá trabalhando P1? Ô, comando, fala com ele aí que os dois sujeitos meus e acabou de mandar mensagem. Falou que tá na parte aí da ADP conversando ainda de ser preso, mano. Ele falou que já tinha sido preso, pô. Os cara tá com tudo. Só deixa eles virem pra cá, então, e aumenta o contingente. Que que cê acha, Malone? Ixi, xixi, isso daí é coisa da investigativa. Normalmente eles foram interrogados. Ah, porque cê tinha falado que ele já tinha sido preso. Mas tá bom então, vambora, gera. Tá bom então, vambora. Que que...